Pela avenida Fernando Machado Em cada esquina se vende o amor Um sorriso, um olhar apaixonado A louca aventura em um cobertor A saudade é a droga que mata A solidão faz a gente sofrer Na bebida se afoga as mágoas Na avenida se encontra o prazer Na bebida se afoga as mágoas Na avenida se encontra o prazer E o que mais, cowboy? O amor de uma noite O espelho da vida Num diz que endereço Num drive em motel O amor de uma noite O bem e o pecado É pela avenida Fernando Machado